Aumentar o diagnóstico precoce de doenças como a ranceníase em crianças e jovens com idade escolar. Esse é o objetivo de uma campanha do Ministério da Saúde presente em 24 estados e também no Distrito Federal. A repórter Priscila Machado tem mais informações pra gente. Boa noite, Priscila. Boa noite, Aldi. A campanha deve atender cerca de 9 milhões de estudantes do ensino fundamental em cerca de 1.200 municípios. Sobre esse assunto está ao meu lado a Rosa Castalha do Ministério da Saúde. Boa noite, por que uma campanha de previsão a essas doenças voltadas a essas crianças, adolescentes, a esse público? Boa noite. Bem, inicialmente essa campanha tem como público-alvo as crianças de 5 a 14 anos de idade que vivem em municípios com maior índice de casos de ranceníase, de verminose, de tracoma e também que tem condições mais desfavoráveis de saneamento básico, de aporte de água potável e além de existir bolsões de pobreza nesses municípios. Então essas crianças estão mais vulneráveis. E por que 5 a 14 anos de idade escolar? Porque essas doenças, como por exemplo a verminose, ela interfere no desempenho escolar. Uma criança com verminose é uma criança que fica sonolenta, que rende menos, uma criança que tem constantes diarreias e falta o trabalho do abdominal e por isso falta o trabalho, falta a escola, aliás. Então essas são crianças que estão mais vulneráveis. E a ranceníase nessa idade, porque se nós descobrirmos os casos mais precocemente possível, com certeza podemos curar essas crianças sem que tenham sequelas. E além do mais, quando nós temos uma criança doente, isso significa que existem adultos ao redor dessas crianças que não estão sendo tratados e que estão infectando essa e provavelmente outras pessoas. Então é importante para nós examinarmos toda a família quando encontramos um caso de ranceníase. É importante também tratar para a verminose, para melhorar o desempenho escolar. E tracoma, que é uma doença ocular, que também interfere no desempenho ocular, é transmissível e que também precisa ser tratada para que se quebre o ciclo de transmissão dessas doenças. E como que vai funcionar a campanha? As crianças vão receber essa ficha para fazer um exame de autoimagem? Exato. Para a ranceníase, essa campanha funciona assim. As crianças recebem essa ficha de autoimagem. Nessa ficha tem aqui as fotos com as lesões que são possíveis de serem encontradas nas crianças. E no verso da ficha, os responsáveis irão marcar nessas figuras humanas onde as crianças apresentam manchas, caroços, outros sinais de ranceníase. Então essa ficha é devolvida posteriormente para a escola e a equipe de atenção básica daquela área Então faz o exame físico, o exame dermatológico, de maneira que a criança então seja diagnosticada ou seja afastada do diagnóstico de ranceníase. E sendo diagnosticada, ela começa o tratamento e todo o grupo familiar daquela criança então vai ser examinado também para se ver a possibilidade de encontrar outros casos. Muito obrigada pela entrevista. A campanha é realizada até o dia 30 de outubro. No ano passado, durante a campanha, foram diagnosticados 293 casos de ranceníase. Aude de lei.